Fala nação azulina, CSA povão, fazendo mais um vídeo pra vocês. Olha só, rapaziada, vamos atualizar aqui as informações do CSA, certo? Vamos falar sobre Jonathan Gomes, falar também sobre algumas informações que saíram hoje do CSA, né? No dia de hoje, e também falar por que o CSA não contratou goleiro até agora. O que é que tá acontecendo? Vamos deixar vocês a par de tudo que tá acontecendo a respeito desses assuntos, certo? Já vai deixando o like aí, clica nesse like, nesse joinha pra fortalecer, certo? Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Nós estamos aí com a meta de 20 mil inscritos, estamos a passos largos, velho. A galera tá se inscrevendo em peso, falta a sua inscrição. Olha, faz assim com o celular, se você ver a palavra inscreva-se em vermelho, você dá um clique nela, já se inscreveu. É só isso, só dá um clique na palavra inscreva-se, já tá inscrito, só faz isso uma única vez, beleza? Rumo aos 20 mil inscritos aqui, CSA povão, a pleno vapor, rapaziada. Levando o nome do CSA Brasil e mundo afora. Olha só, sobre o Jonathan Gomes foi o assunto principal do vídeo de ontem. Nós falamos aqui, deixamos bem claro tudo que fez com que o Jonathan Gomes não ficasse aqui no início desse ano, enfim. Ele pertencia ao São Paulo, enfim, foi pro esporte, né? Tudo que aconteceu, como foi a negociação e tudo mais. Custo de multa, recisória nós levantamos, valor do salário dele hoje nós também passamos aqui pra vocês. Está tudo no vídeo de ontem, certo? E o que acontece? O CSA fez essa proposta, fez essa proposta pra trazer o Jonathan Gomes novamente, repatriá-lo aqui pro CSA novamente. Ele tem interesse, seu empresário também e o CSA também. Chegaram a acordar todos os valores de salários e tempo de contrato e tudo mais, mas o esporte não liberou sem o pagamento da multa recisória, né? Então o CSA ficou em stand-by, está aguardando os novos acontecimentos pra ver o que é que acontece. O esporte deve três meses de salários atrasados de vários jogadores do elenco todo, enfim, funcionários. Então está em crise profunda e espera-se, suspeita que o esporte perca muitos jogadores logo em sequência, né? Daqui a alguns meses, se tudo continuar do jeito que está lá, certo? Então, enfim, o CSA está nessa espera aí, pode fazer uma nova investida, né? Não se sabe se vai fazer, se vai tentar levantar o valor da multa, não se sabe, certo? O que aconteceu hoje? Hoje a imprensa de Pernambuco repercutiu isso. As redes sociais, as páginas que cobrem o esporte também, a torcida do CSA fez uma investida muito grande na rede social, no Instagram, do próprio jogador, né? Apelando, solicitando que ele venha aqui pro CSA, enfim. Mas o jogador, rapaziada, não pode expor isso aos quatro ventos, né? Ele pode falar isso no privado, inclusive. Eu recebi uma mensagem em privado dele, não pra mim, mas pra uma pessoa que me mandou, e eu não vou postar aqui, logicamente, mas ele mostrou, assim, contundentemente a intenção de vir pra cá pro CSA, entendeu? Inclusive falou que fica difícil se o CSA não tomar a atitude de investir nele, né? E trazê-lo novamente pra cá, enfim. Mas ficou muito claro que ele tem a intenção, sim, de voltar. Então, teve essa conversa, não vou publicar aqui pra vocês, beleza? Mas confia no CSA, porque aqui a gente, antes de passar qualquer informação aqui, a gente confirma, a gente checa. Então, tudo que eu falo, pode apostar. Tudo que eu falo aqui é sempre checado. Tem muitas informações que eu vou buscar e tem muitas informações que chegam até mim, beleza? Graças a esse engajamento que vocês nos dão aqui nesse canal. É um canal pequeno, tá chegando aí aos 16 mil inscritos, mas tem um engajamento muito grande, velho. A participação de vocês é foda, entendeu? Isso mostra o poder da torcida do CSA. Daí, houve essa especulação lá com o Jonathan Gomes, da imprensa, a torcida dele se mobilizando também. Eu vejo que, como eu falei agora há pouco, ele não pode se manifestar de forma clara. Ele já teve a conversa com a diretoria do CSA. Agora, tá nas mãos da diretoria do CSA. Simplesmente isso. Tá nas mãos da diretoria do CSA. Porque, pelos comentários que eu vi ontem aqui, em massa, eu acho que, ó, teve mais de 100 comentários, né? Mais de 100 comentários. Velho, 95% da torcida apoiam o CSA a pagar a multa para trazer o jogador. Isso é massacrante, velho. 95% dos comentários. É muita coisa, certo? Dos comentários. Eu não fiz nem pesquisa. Só os comentários. Então, se fizer pesquisa, vai dar mais 95%. Então, vi sugestões nos comentários, a galera pedindo até para a torcida fazer uma ajuda aí, cooperar, enfim, para trazer o jogador. Por isso mesmo, vocês veem que a torcida gosta do futebol do cara. O cara se identificou demais aqui com o CSA. Tá nas mãos da diretoria, né? Se vai fazer esse aporte ou não, ou vai esperar. Enfim, vamos ver. Tá nas mãos agora do presidente Rafael Tenor, ele que vai decidir, certo? Só para lembrar aqui para vocês, o Jonathan Gomes foi banco ontem. Ele jogou apenas 10 minutos do jogo contra o Fortaleza. O Sport foi lá para Fortaleza, perdeu de 1 a 0 para Fortaleza. E o Jonathan Gomes entrou aos 35 minutos do segundo tempo. Ele não foi titular ontem, certo? Tá nas mãos, como eu falei agora, da diretoria, beleza? Vamos para o próximo assunto agora. É sobre o Paulo Sérgio. Daqueles reforços, daqueles contratados que nós falamos aqui, que já estariam treinando no CSA, desde o início da semana, o Paulo Sérgio foi o primeiro a ser oficializado, né? Inclusive, já está no BID, já está regularizado para o jogo contra o Oeste. Então, já deve viajar, mano. Então, restam agora os outros, né? Que serão naturalmente anunciados amanhã, enfim. E com certeza, mais alguns desses serão regularizados também no BID estarão disponíveis para o CSA, para o jogo contra o Oeste, beleza? Olha só, deixa eu falar também agora sobre um assunto que está me encucando aqui demais, né? Eu não vou falar nem dos meias, né? De meia de criação que o CSA está carente demais. Eu não vou nem falar sobre isso agora. Deixa eu para falar possivelmente amanhã, no vídeo de amanhã. Mas, velho, a necessidade que o CSA tem de um goleiro é absurda. É absurda a necessidade que o CSA tem de um goleiro e não é de agora. O Thiago Rodrigues se machucou já vai fazer um mês, já vai fazer um mês, e o CSA não contratou, velho, não contratou. Mas, enfim, o CSA hoje está com dois goleiros, Bruno Grassi e o Igor Gabriel, que é o moleque lá da base. Olha, o Thiago Rodrigues está ainda se recuperando, já vi alguns treinamentos dele, mas é complicado, joelho, meu amigo, não é fácil, certo? O joelho não é fácil. Então, quero dizer para vocês aqui que o CSA tentou a contratação primeiro. Ele tentou a contratação do Felipe. Felipe, que jogou no Flamengo, que jogou no Corinthians, enfim, aquele mesmo. Ele tem 36 anos. Foi a primeira tentativa que o CSA fez em ir buscar um goleiro. Ele tem 1,89m, pertence ao Botafogo da Paraíba. O que é que acontece? Quando o CSA foi procurar esse jogador, ele já teria o CSA mesmo. Lembra daquela lista que nós criticamos aqui de forma muito pesada? Porque o CSA não deveria ter liberado uma lista de contratações, sendo que nem tinha contactado aqueles jogadores que o CSA estava intencionado em buscar. E um deles não deu certo nenhum ali. Um deles foi justamente o Felipe. O cara tinha a intenção de vir para cá, os empresários dele nem se fala. Enfim, o cara saiu da série C para vir para B. Então, para um time como o CSA, que paga em dia e tudo mais, todo mundo quer. Só que o Botafogo, lógico, não queria liberar. Mas o Felipe nem multa, a recisória tem lá. Nem multa, a recisória tem lá. A questão foi que, quando foi repercutido isso, tanto aqui como lá, principalmente lá, a torcida do Botafogo fez um enxame muito grande nas redes sociais do jogador. Aquele pedido para o jogador ficar, falou que ele era ídolo, aquela coisa toda, comoveu o cara, comoveu o cara. Ele estava já de malas prontas para vir para o CSA. E daí ele pediu esse tempo, quando a torcida deles se manifestou nas redes sociais, ele pediu um tempo. E daí, esse tempo foi suficiente para ele pensar e entender que ele já está num lugar onde a torcida, onde ele é ídolo lá. Enfim, ele não queria mais arriscar. Um cara que já tem a vida financeira já estabilizada, entendeu? Vir para o CSA seria mais uma vitrine. Mas aí ele preferiu ficar lá. Então, melou a situação do Felipe, que foi a primeira tentativa do CSA, por a exposição que houve antes de fechar negócio com o cara, beleza? Depois o CSA tentou o Rafael Santos, que é o goleiro, atual goleiro do Confiança. O Rafael fez a base dele do Corinthians. Estava o último time dele, ano passado, foi o Vila Nova, titular do Vila Nova. E ele hoje é titular do Confiança. Inclusive, ele pegou até Corona agora. Estava a desfalcar o time dele por alguns dias, né? Então, o CSA tentou esse jogador e não foi possível a negociação devido a desacertos com relação a salários, essas coisas mais, entendeu? Não foi proveitoso essa negociação também com o Rafael Santos. Olha, o Rafael Santos, deixa eu pegar a ficha dele aqui, deixa eu ver a idade dele. Ele tem 31 anos, se eu não estou enganado. 31 anos, exatamente. 31 anos, tem 1,91m. Enfim, o cara que é titular lá do Confiança. Jogou esse jogo aqui contra o CSA. O último jogo, empate de 1x1. Tomou aquele gol, enfim, do Pedro Júnior. Então, o cara que teria, assim, condições de vir aqui para o CSA. Agora, o CSA desistiu? Não. O CSA tenta outros jogadores. Foram citados nomes de jogadores aí, de goleiro, meu irmão, que chega, deu arrepios, velho. Goleiro frangueiro a nível nacional, todo mundo conhece. E o CSA ainda foi consultar um cara daquele. Não vou citar aqui para não dizer, ó, tu pega muito no pé, velho. Tu pega muito no pé. Não, mas todas, algumas pessoas sabem do que eu estou falando. O goleiro não tem a mínima condição de vestir. É um Kaique, tá ligado? É um Kaique da vida. Um trapalhão. O CSA tentou trazer esse jogador, esse goleiro. Imagine só. Mas era chegando aqui e a gente nascendo da linha. Porque é impressionante a falta de consciência dessa diretoria do CSA em buscar jogador, velho. Tem hora que é foda, velho. Tem hora que é foda. E agora, nesse momento, o CSA está tentando um goleiro que tem passagens por alguns clubes de nome, enfim, clubes tradicionais, digamos assim. E, possivelmente, será esse goleiro que o CSA vai trazer. Não vou citar aqui para depois dizer, ó, está dizendo antes para atrapalhar a negociação. Nada disso. Não vou citar o nome do cara aqui. Mas, pelo menos, não é aquele frangueiro que o CSA pensou em trazer. De novo, depois de Kaique. Enfim. Então, rapaziada, o CSA precisa trazer um goleiro urgentemente, bicho. Imagina, o CSA vai para o jogo com dois caras. O Grassi e o Gabriel. Aí o Grassi se machuca, vai, no aquecimento, não vai para o jogo. Fica só com o goleiro. Daí o cara se machuca durante o jogo. Quem é que vai? Vai botar Márcio Araújo para ser goleiro, mano? Vai botar quem? Alexandro? Enfim. Então, é uma posição essencial. Um time é um goleiro, cara. Tiago Rodrigues está aí e não sabe nem se ele voa do jeito que ele saiu. Entendeu? Daqui que o joelho é uma articulação essencial para qualquer atleta, velho. Para goleiro também. É onde ele faz a perna, onde ele impulsiona para dar os voos. Entendeu? Para pular, enfim. Ele impulsiona no joelho. Então, não pode estar meia boca. Entendeu? Então, é uma função essencial que você já precisa contratar urgentemente também. Além do meio de criação. Mas o meia, eu vou falar amanhã. Se liga aí. Vai sair algumas notícias amanhã. Amanhã durante o dia. Eu vou pegar, juntar e falar também com relação a esse meia que o CSA pensa em trazer. Consultou alguns outros jogadores aí e daí está se enrolando também nessa. Certo? Dormindo no ponto. Camarão que dorme, a onda leva. Camarão que dorme, a onda leva. Estou dando um recado aqui para um diretor do CSA. Um funcionário do CSA. Camarão que dorme, meu amigo, a onda leva. Depois não reclama. Depois não reclama, beleza? Tamo junto, rapaziada. Amanhã tem mais um outro vídeo aqui. Deixa comentário. Comenta aqui agora tudo o que a gente falou sobre o João Doutor Gomes. E principalmente sobre esse goleiro também que o CSA pretende trazer. Se inscreve e dá o like. Tamo junto, rapaziada. Até mais. Até mais.